Hello, galerinha do quinto ano! Aqui é a Teacher Gabizinha. E na aula de hoje a gente vai continuar o conteúdo que eu falei pra vocês. Na aula passada, lembra que eu falei pra vocês que a gente ia continuar as diseases, que são as doenças que a gente aprendeu na página 22, tá? Então eu falei pra vocês, pra continuar na cabeça de vocês, porque a gente ia fazer os exercícios, ia fazer exercícios e ia aprender três frases, tá? Então, se vocês lembram de todas as doenças, as diseases que a gente aprendeu muito bem, se não lembra, não tem problema, porque eu vou fazer uma revisão antes de começar a aula, tá bom, gente? Pra vocês ficarem ligadinhos e conseguirem não ter dificuldade em nenhum dos exercícios que a gente vai fazer hoje, tá? Então, ó, eu vou ler a disease em inglês e vocês vão me responder em português, beleza? Beleza? Então, vamos lá. Anemia. Anemia. Earache. Dor de ouvido. Allergy. Alergia. Cof. Tosse. Cold. Resfriado. Fever. Febre. Febre. The flu. Ou influenza. Gripe. Headache. Dor de cabeça. Back pain. Dor nas costas. Vomiting. Vômito. Pneumônia. Pneumônia. Neck pain. Dor no pescoço. Short throat. Dor de garganta, tá? Então, ó, essas foram as 13 diseases que a gente aprendeu, beleza, gente? E a gente vai usar, sim, na aula de hoje. Vamos começar a aula de hoje lá na página 27. Como eu falei pra vocês no final da aula passada e no começo dessa aula, a gente vai ter que aprender três frases novas, tá? Então, abram lá na página 27, exercício número 4, que tá escrito. Write an answer according to the picture. Então, vocês vão escrever uma resposta de acordo com a imagem, tá? E ali embaixo tá escrito, tem a pergunta ali, ó, what's wrong with you? E vocês lembram o que que é essa pergunta? A gente aprendeu essa pergunta na página 22. Alguém lembra o que que é? What's wrong with you é o que tem de errado com você. Então, se alguém perguntar pra vocês algum dia what's wrong with you, você já sabe o significado dessa pergunta. Tá? Mas geralmente eles usam, essa pergunta é usada quando você está se sentindo mal, você está com alguma coisa, está com alguma disease. Então, é isso que a gente vai aprender hoje. Como responder essa pergunta, tá? Então, ali embaixo da pergunta tem três frases. I have, que é eu tenho. I feel, eu sinto. I am, eu estou, tá? Então, o I have é o que você tem, tá? O que você está tendo. O I feel é o que você está sentindo no momento. E o I am é com o que você está, beleza? Então, ó, eu vou fazer com vocês até a letra F. E daí vai ficar a letra G, H, I, J, K, L pra vocês fazerem, tá? Então, é bem facinho. Gente, vocês vão vendo que a hora que eu for fazendo com vocês, depois vocês já pegam o jeito. Então, olha, ó, na letra A, o que o menininho tem? Ele está com um resfriado, né? Ele está com uma gripe. Então, ele tem uma gripe. E o ter? Como que a gente fala? Isso, eu tenho gripe, tá? Letra B, o que o menininho tem? Ele tem pneumonia, né, gente? Então, se ele tem, a gente vai responder como? I have pneumonia. Eu tenho pneumonia. Letra C, a menininha, ela tem o que ali? Febre. A gente pode responder de duas maneiras, tá? A gente pode responder assim, ó, I feel hot. Que ela está se sentindo quente. Porque quando você tem febre, você fica quente, né? Ou, I have fever. O que é essa? I have fever. Eu tenho febre, tá? Então, a gente pode responder dessas duas maneiras. Então, vocês escrevem do jeito que vocês acharem melhor. I feel hot. Ou, I have fever. Letra D. A menininha, ela tem o que ali? Ela está com umas manchas ali pelo corpo. Ela está com o quê? Anemia, né? Está com anemia. Então, eu tenho anemia. Como que a gente vai escrever? I have anemia. Beleza? Letra E. Letra E. O menininho tem o que ali? Ele está com uma bolsa térmica aqui na cabeça dele para aliviar a dor de cabeça. Então, como que eu falo? Eu tenho dor de cabeça. Letra F. I have headache. I have headache, ok? Letra F. Ó, o meninho, ele está vomitando. Está vomitando. Eu estou vomitando. Como que eu falo? I am vomiting, ok? Eu estou vomitando. Eu vou dar um exemplo aí para vocês dois, ó. Um exemplo para vocês dois, não. Um exemplo de dois para mostrar a diferença do I am e do I have, beleza? Ó, o I have. Ali na letra E. Eu tenho dor de cabeça. Ele tem aquilo no momento. Ele está com aquilo, tá? Se eu falar assim, ó, I am headache. Eu estou dor de cabeça. Não faz sentido nenhum. Por isso que a gente fala I have headache. Eu tenho dor de cabeça. Agora na letra F, se eu falar I have vomiting. Eu tenho vomitando. Não faz sentido, né? Então, por isso que a gente fala I am vomiting, ok? No resto ali, na letra G até a letra L, vai ser todas com I have, tá? Mas então daí vocês lembrem das doenças, das diseases. O que eles têm, beleza? E por último ali para finalizar, número 5. No número 5 vocês vão fazer uma coisinha bem básica. Vocês vão numerar as frases, tá? Do 1 até o 13. Vão numerar no sentido que vocês fizeram ali da letra A até a letra L, tá? Então vocês vão ver as doenças. Então eu vou dar um exemplo assim, ó, para vocês. A letra A, I have a flu, vai ser número 1. Letra B, I have pneumonia, número 2. Letra C, I feel hot, I have fever, número 3. Letra D, número 4. Letra E, número 5, tá? Então a frase de cada um vai ser um número diferente. Vai ser nessa ordem, beleza? Vocês só vão colocar o número dentro dos parênteses. Para vocês irem revisando as diseases, ok, gente? Então terminamos a apostila. Na aula que vem vamos começar um livro novo. E espero que vocês tenham entendido tudo da aula de hoje. Um beijo. Bye, bye! E aí